E de repente o mundo cai sobre minha cabeça Arremessando bem longe várias teorias Me fazendo pensar onde estou, onde quero chegar Será que tem alguém a me espera? Confesso a solidão de um músico é deprimente Nem sempre tem alguém pra brindar com a gente E quando menos se espera surge na madrugada Um pensamento ruim que sozinho te arrasta Faz questionar, te afoga, leva pro mar Tudo que cê construiu onde está Enquanto muitos vão se escondendo Vou aprendendo, desenvolvendo habilidades Com o passar do tempo vejo São tantos os motivos que me fazem prosseguir Minha capacidade de amar, de interagir E não há dias perdidos Só de respirar por mais um dia vivo Ninguém pode te dizer o que sentir Tudo que eu sou, que eu construí tá aqui Dentro de um peito que luta, que chora, que nunca desiste De quatro horas pulsando Mantendo a nostalgia, buscando Sempre a boa sintonia Pra minha sensação de paz Só eu sei, tudo que passei pra chegar até aqui Só eu sei, tudo que passei pra chegar até aqui A meia sou, cair Que estava aqui do meu lado, me fissorando Me dizendo várias frases de ânimo Não me deixando entristecer nem por um segundo Tudo conquistado com amor e lealdade Observando o vai e vem frio da cidade Quanto tempo que fiquei sozinho escrevendo Tentando encontrar mil fitas ao mesmo tempo Às vezes até me sentindo irresponsável Por aceitar a situação desconfortável Mas se for pra ser do jeito que Deus quiser Vamos ver até quando a vida vai testar a fé E tudo que eu queria era ouvir os comentários E a sua música tocando lá no rádio Sonhos de moleque das ruas do São Jorge Crescendo ouvindo o rap, praticando o esporte Jogando futebol de domingo lá no parque Juntando um dinheiro pras cabeças do Tupac Acreditando em um dia os melhores coletivos Sonhando com a paz, me trazendo incentivos Pra viver bem melhor sem estresse Na medida do que for nota 10 Vamos, nós voltar pra casa Meu herói não vai, não, Deus abençoe você Vamos, nós voltar pra casa Meu herói não vai, não, Deus abençoe você Vamos, nós voltar pra casa Meu herói não vai, não, Deus abençoe você Vamos, nós voltar pra casa Meu herói não vai, não, Deus abençoe você 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 Meu herói não vai, não, Deus abençoe você